A Feira Literária de Ipojuca, Flipo, mudou de endereço nessa quinta edição. O evento, que fazia parte da Agenda Cultural do Litoral Sul, recebeu visitantes no bairro de Casaforte, no Recife. A sede da UBE, União Brasileira de Escritores, em Pernambuco, abrigou a feira neste ano e atraiu principalmente novos e antigos autores, com a proposta de aproximá-los dos leitores, assim como divulgar a literatura produzida no Estado. O evento segue reforçando a importância do debate sobre a produção, edição e distribuição literária. É sempre importante esses eventos, esse aqui que está se realizando na nossa UBE, União Brasileira de Escritores, é muito importante porque eles valorizam muito também o autolocal, não é um evento só de teorias. É um evento que dá ao autolocal esse espaço para ele falar e ser ouvido. O curador Alexandre Santos fez questão de frisar a importância de eventos literários que valorizem a cultura regional e divulguem o material de nossos escritores. Como qualquer outro empreendimento cultural, gera muitas oportunidades e gera muito, e além disso é um ato de resistência, porque hoje em dia os artistas, eles têm muita dificuldade em se colocar e projetar não apenas a sua obra, mas projetar também aquilo que a arte e a cultura pensam em relação ao país. Os debates deste ano reforçaram o potencial transformador da leitura sobre as pessoas e estimularam a aproximação do público com o mercado. É fundamental, porque a gente consegue divulgar o trabalho do artista pernambucano, do escritor, do poeta, do cordialista, do repentista, do pessoal da arte popular, consegue mostrar o seu trabalho muito mais com essas oportunidades do que se for esperar que a gente tenha oportunidade em outros estados, em outros grandes eventos do país.